Juliano, Juliano Almeida, pisada do velho Eu quero convidar meu parceiro, Antônio Naves O forrozão Brega Show Para desafiar aqui com Juliano dos Teclados Chega, manegão Esse é comigo, Juliano dos Teclados Brega Show e Juliano Esse é estourado, meu patrão Eu vou cantar o desafio, você preste atenção Eu vou cantar o desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha que eu defendo o batidão Eu vou cantar o desafio, você preste atenção Eu vou cantar o desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha que eu defendo o batidão A pisadinha é conhecida, olha no Brasil inteiro Nunca mande muito grupo, já ganhou muito dinheiro Eu vou levar a pisadinha agora pro estrangeiro O batidão é um show, a dança que não enrola Se você não acredita, eu vou lhe falar agora O batidão já foi gravado pelo cinturado Eu vou cantar um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu vou cantar um desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha, que eu defendo o batidão Eu vou cantar um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu chego numa festa que tá cheio de gatinha Pego meu teclado, toco uma pisadinha Dança novo, dança velho, dança até as meninas A festa só é bonita, quando tem muito amião O povo se reunindo na maior animação Eu escuto, eu vou falando, toque logo um batidão Eu vou fazer um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu vou cantar um desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha, que eu defendo o batidão Eu vou fazer um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão A pisadinha é conhecida, é uma dança do momento Toca a pisadinha, eu juro que eu não aguento Quem inventou a pisadinha, foi o meu teclado O batidão é muito bom, é uma dancinha leve Quem gosta do batidão, peço por favor Não negue quem fez esse batidão Foi eu mesmo, eu tô no nerd Eu vou fazer um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu vou fazer um desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha, que eu defendo o batidão Eu vou fazer um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu vou fazer um desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha, que eu defendo o batidão Alô Antônio Neves, venha defender seu batidão, migão Que eu defendo a pisadinha Este é comigo, meu irmão, é nóis Venha, venha, venha Este é Juliano dos Teclados O estourado da Bahia O homem que não copia, hein Eu vou fazer um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu vou cantar um desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha, que eu defendo o batidão A pisadinha é conhecida, olha no Brasil inteiro A banda do grupo já ganhou muito dinheiro Vou levar a pisadinha, agora pro estrangeiro O batidão é um show, a dança que não enrola Se você não acredita, eu vou lhe falar agora O batidão já foi gravado pelo cintura de mão Eu vou fazer um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu vou cantar um desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha, que eu defendo o batidão Eu vou cantar um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu vou cantar um desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha, que eu defendo o batidão Quando eu chego numa festa que tá cheio de jardinha Pego logo meu teclado, toco uma pisadinha Basta novo, basta ré, basta até a minha união A festa só é bonita, quando tem muito amião O povo se reunindo na maior animação Eu escuto alguém falando, toco logo um batidão Eu vou cantar um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu vou cantar um desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha, que eu defendo o batidão Mas quando eu chego numa festa que tá cheio de jardinha Pego meu teclado, toco uma pisadinha Basta novo, basta ré, basta até a minha união O batidão é muito bom, é uma dancinha leve Quem gosta do batidão, peço por favor Não negue quem fez esse batidão Foi eu mesmo, tô mulher Eu vou cantar um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu vou fazer um desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha, que eu defendo o batidão Eu vou fazer um desafio, você preste atenção Defenda a pisadinha, você é o batidão Eu vou fazer um desafio, preste muita atenção Você defenda a pisadinha, que eu defendo o batidão Valeu meu parceiro Antônio Neves, pela participação Aqui no CB, Juliano, nos teclados Muito obrigado, negão O prazer é todo meu, Juliano, tamo junto RM Gravações, o site estorado E todo o Brasil PL Studio, em pedra vermelha Juliano Almeida Na pisada do trem Alô galera do carro rodado Vamos alançando o volume cito Assim como o Juliano dos teclados E respeitando a polícia Ele só bebe, ribe, liba, anda de carro importado Mas esses carros é cronado Só bebe, ribe, liba, anda de carro importado Mas esses carros é cronado Desconfiava e nunca falei pra ninguém No parque ele chegava, era só nota de cem Pagava o uísque, nunca cê veio a vontade Dizendo pra todo mundo, quero galão da cidade Pagava o uísque, nunca cê veio a vontade Dizendo pra todo mundo, quero galão da cidade Ele só bebe, ribe, liba, anda de carro importado Mas esses carros é cronado Só bebe, ribe, ribe, liba, anda de carro importado Mas esses carros é cronado Só rep, ribe, liba, carro importado Mas esses carros é cronado R.M. Travações Vamos balançando assim, legão Pistulho CL Pisa, pisa, pisa É a pisada do ré Ele só bebe, ribe, liba, anda de carro importado Mas esses carros é cronado Só bebe, ribe, liba, anda de carro importado Mas esses carros é cronado Só rebe, ribe, liba, anda de carro importado Mas esses carros é cronado Só bebe, ri, ri, liba, anda de carro importado Mas esses carros é cronado Desconfiava e nunca falei pra ninguém E pra que ele chegava era só nota de cem Pagava uísque, nunca cê veio a vontade Dizia todo mundo, quero galão da cidade Pagava uísque, nunca cê veio a vontade Dizendo pra todo mundo, quero galão da cidade Ele só bebe, ri, ri, liba, 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 carro importado Mas esses carros é cronado Só bebe, ri, 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 liba, anda de carro importado Mas esses carros é cronado Só reggae, ri, 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 liba, carro importado Mas esses carros é cronado Ele só bebe, ri, 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 liba, anda de carro importado Mas esses carros é cronado Vamos balançando Pisa, 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 pisa É a pisada do reggae R.M. Gravações Juliano, Juliano Almeida Pisa do velho Eu acho que esse negócio aqui, acho que é do tempo do Homero Silva Escuta aí, escuta aí, negão Balança, balança Sussate novo Tempo do meu avô, não tinha rola rola Ele relava, mandioca na roda No tempo do meu avô, não tinha rola rola Ele relava, mandioca na roda No tempo do meu avô, não tinha rola rola Naquele tempo lá na casa de varinha Não tinha motor, não tinha energia Aqueles tempos diferentes da glória Ele relava, mandioca na roda Naquele tempo lá na casa de varinha Não tinha motor, não tinha energia Aqueles tempos de fé nem vida agora Ele relou, mandioca na roda no tempo do meu abu Não tinha rola rola Ele relava, mandioca na roda no tempo do meu abu Não tinha rola rola Ele relava, mandioca na roda no tempo do meu abu Não tinha rola rola Ele relava, mandioca na roda no... Eu acho que é do tempo do birubeiro Aí dá se queimar Tempo do meu ablico não tinha rola-rola Ele relava mandioca na roda No tempo do meu ablico não tinha rola-rola Ele relou mandioca na roda No tempo do meu ablico não tinha rola-rola Ele relava, mandioca na roda No tempo do meu avô, não tinha rola-rola Ele relava, mandioca na roda Naqueles tempos lá na casa de farinha Não tinha motor, não tinha energia Aqueles tempos diferentes da agora Ele relava, mandioca na roda Naqueles tempos lá na casa de farinha Não tinha motor, não tinha energia Aqueles tempos diferentes da agora Ele relava, mandio cana roda no tempo do meu avô, não ti rola rola Eita empreguinho, deve ser um emprego velho ruim, eu nunca fiz esse emprego não, mas eu já vi falar, a luta é feia, Deus me lê Oh vai valando, pisa, 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 dói a pisa Alô galera, que gosta de dançar pisadinha né, dançando pisadinha já é bom, e comendo batom, ainda é melhor Que bom, que bom, que bom, dançando pisadinha comendo batom Que bom, que bom, que bom, é só dançando pisadinha comendo batom Que bom, que bom, que bom, dançando pisadinha comendo batom Que bom, que bom, que bom, é só dançando pisadinha comendo batom A pisadinha é uma dança sexual, a mulherada dança tudo mundo acha legal Rapaziada dança sem sair do tom, depois da meia noite eles vão comer batom Que bom, que bom, que bom, dançando pisadinha comendo batom Que bom, que bom, que bom, é só dançando pisadinha comendo batom Rapaziada e vializou de novo, rapaziada e cansação Vamos dançar pisadinha e comer batom, hein Depois da meia noite 7, 5, 9, 8, 35, 34, 15, 0, 2 Que bom, que bom, que bom, dançando pisadinha comendo batom Que bom, que bom, que bom, é só dançando pisadinha comendo batom Que bom, que bom, que bom, dançando pisadinha comendo batom Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, dançando pisadinha comendo batom A pisadinha é uma dança sexual, a mulherada dança tudo mundo acha legal Rapaziada dança sem sair do tom, depois da meia noite eles vão comer batom Que bom, que bom, que bom, dançando pisadinha comendo batom Comendo batom, que bom, que bom, que bom Essa dança era pisadinha, comendo batom Que bom, que bom, que bom Dançando a pisadinha, comendo batom Que bom, que bom, que bom Essa dança era pisadinha, comendo batom E o telefone do sucesso 7598-34-1502 É só chamar pelo WhatsApp Estúdio CL, RN Gravações Um abraço, macho e velho Juliano, Juliano Almeida Pissada do bem Oi, oi O que foi, cumpadre? Mas se todo quebrado Parece que levei uma surra, cumpadre Eu já sei o que foi, cumpadre É o tal da Chikungunha que tá Fez aí pelo Brasil Mas vamos, vamos dançar assim pra espantela, né? É o tal da Chikungunha A Chikungunha é uma doença danada Deixa a gente linchada, deixa a gente linchada sem poder ganhar Vai o doutor, que lá tem com mais razão Só daqui um ano é que você vai sarar Mas você sabe o que tem que fazer Mas você sabe o que tem que fazer Não deixa a gente pausada pra Chikungunha morrer Vai Chikungunha, vai Chikungunha Chuchikungunha, Chuchikungunha Vai Chikungunha, vai Chikungunha Chuchikungunha, Chuchikungunha Alô, Chirri Minha filha, Chira e São Paulo Não vamos deixar a água em poçada, hein? Olha esse negócio de Chikungunha Pisa, pisa Oh, Chikungunha Vai Chikungunha Vai Chikungunha, vai Chikungunha Deixa a gente todo e curto, tudo e sinha sem vergonha Vai Chikungunha, vai Chikungunha Deixa a gente todo e curto, tudo e sinha sem vergonha Vai Chikungunha, vai Chikungunha Deixa a gente todo e curto, tudo e sinha sem vergonha Vai Chikungunha, vai Chikungunha Deixa a gente todo e curto, tudo e sinha sem vergonha A Chikungunha é uma doença danada Deixa ele todo inchado sem poder caminhar Vai o doutor, que lá fica uma injeção Só daqui dois anos é que você vai sarar Mas você sabe o que tem que fazer Não deixa a água parada pra um mosquito morrer Mas você sabe o que tem que fazer Não deixa a água parada pra Chikungunha Vai Chikungunha, vai Chikungunha Vai Chikungunha, vai Chikungunha Vai Chikungunha, vai Chikungunha Chikungunha, vai Chikungunha Vai Chikungunha, vai Chikungunha O historiado da Bahia, o homem que não copia Célio Estúdio gravando, R.M. gravações, tamo junto então Juliano, Juliano Almeida, Nevaldo, R.M. E o Zulinho, J.M. E o Zulinho, os baianos mais ricos de São Paulo Mimiu comprou uma pageira Mas tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Quem tem dinheiro, tem tudo o que quiser Mas tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro O cabra que tem dinheiro, vive cheio de mulher Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Quem tem dinheiro, tem tudo o que quiser Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro O cabra que tem dinheiro, vive cheio de mulher Quem tem dinheiro, nunca passa a agonia Nem de noite, nem de dia, nunca entra em confusão Seja no bar, no chope ou no cabaré A rapaziada só se chama de padrão Quem tem dinheiro nunca passa agonia Nem de noite, nem de dia, nunca entra em confusão Seja no bar, no chope ou no cabaré A rapaziada só se chama de padrão Mas tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Quem tem dinheiro tem tudo o que quiser Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Só pra quem tem dinheiro viver cheio de mulé Mas tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem tudo o que quiser Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, cada que tem dinheiro, vive cheio de mulher R&M, gravações Alô Romário, pai do Forroza e Silva, esse cara velho, parece que ele tem dinheiro Nem raparigueiro é Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, cada que tem dinheiro, vive cheio de mulher Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Quem tem dinheiro, tem tudo o que quiser Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, cada que tem dinheiro, vive cheio de mulher Quem tem dinheiro, nunca passa agonia, nem de noite, nem de dia, nunca é, tem confusão Seja no bar, no shopping, no cabaré, a rabadeada só se chama de ladrão Quem tem dinheiro, nunca passa agonia, de noite, nem de dia, nunca é, tem confusão Seja no bar, no chão, no cabaré A rapaziada se te chama de padrão Mas tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Quem tem dinheiro tem tudo o que quiser Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Sabe que tem dinheiro, vive cheio de mulher Mas tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, sabe que tem dinheiro Vive cheio de mulher Falando em dinheiro Só lembro do meu patrão, Genara e São Paulo Altino Péssimo cabazão, raparigueiro Juliano Juliano Almeida Pisada do velho Ô bichinha na mordida da gota serena, né? Esse tal do burtuca Alô, né? Homem espancadão Vamos por aí, negão Aumenta o som, aumenta o som E as mutuca chupa Chupa, chupa 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 Quando vou pra roça Não consigo trabalhar Vem as mutuca E começa a me chupar Quando vou pra roça Não consigo trabalhar Vem as mutuca E começa a me chupar As mutuca chupa Chupa, chupa 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 Até lá em casa Quando eu vou me deitar Vem as mutuca Começa a me chupar Até lá em casa Quando eu vou me deitar Vem as mutuca E começa a me chupar As mutuca chupa Chupa, chupa As mutuca chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Pensa em uma bichinha Que não deixa nem o cara trabalhar Sucesso novo No volume 5 R.E.M. Gravações Estou a maior sucesso pra todo o Brasil E as mutucas chupa, chupa, chupa 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 Quando vou pra roça não consigo trabalhar Vem as mutucas e começa a me chupar Quando vou pra roça não consigo trabalhar Vem as mutucas e começa a me chupar As mutucas chupa, chupa, chupa 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 Até lá em casa Quando eu não me ligar Vem as mutucas e começa a me chupar Até lá em casa não consigo me deitar Vem as mutucas e começa a me chupar As mutucas chupa, chupa, chupa As mutucas chupa, chupa, chupa As mutucas chupa, chupa, chupa Alô galera ré da mutuca Você que criasse mutuca Você já experimentou, né? A chupada da bichinha CL Estúdio em Pedra Vermelha Juliano Almeida Na pisada do velho Ei, agora eu sou filho de liga Se você me ligar, legal Eu também ligo pra você Esse é Juliano dos Taclados O esportado da Bahia O homem que não copia É, que 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 é Eu sou filho da liga Eu sou da paz e não gosto de entrega Desculpe meu amigo que eu sou filho da liga Se a liga me ligasse Eu também ligava, liga Como a liga não me liga Também não ligo a liga Liga me ligasse Eu também ligava, liga Liga não me liga Eu também não ligo a liga Se a liga me ligasse Eu ligava, liga A liga não me liga Também não ligo a liga A liga me ligasse Eu ligava, liga Como a liga não me liga Eu também não ligo a liga CL Estúdio, R&L Gravações A parceria que está junto com o Juliano dos Teclados Sucesso novo, pisa, pisa Eu sou da paz e não gosto de entrega Desculpe meu amigo que eu sou filho da liga Eu sou da paz e não gosto de entrega Desculpe meu amigo que eu sou filho da liga E se a liga me ligasse, eu ligava, liga Como a liga não me liga, também não liga, 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 me ligasse Eu ligava, liga, como a liga não me liga E se a liga me ligasse, eu ligava, liga Como a liga não me liga, também não liga, 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 me liga, eu ligo a liga Como a liga não me liga, eu também não ligo a liga Pisa, pisa Essa é a pisada do reggae Sucesso novo Juliano, Juliano Almeida Na pisada do velho Alô galera das redes sociais Vamos seguir o Juliano nos teclados No Youtube, no Facebook Na pisada do velho Pisa, pisa Vai a pisada do reggae É a minha liga das orações Com o meu doido, tô bem informado Na rede sociais tem o liano dos teclados Eu já tô de, tô atualizado Na rede sociais tem o liano dos teclados Como eu tô dito, tô atualizado, na rede social tem o liano dos teclados No Youtube você me acha lá, no Facebook você vai me encontrar Por isso eu digo, falo pra vocês tem o liano dos teclados no palco MP3 Por isso eu digo, falo pra vocês tem o liano dos teclados no palco MP3 Por isso eu digo, falo pra vocês tem o liano dos teclados no palco MP3 Por isso eu digo, falo pra vocês tem o liano dos teclados no palco MP3 Por isso eu digo, falo pra vocês tem o liano dos teclados no palco MP3 Pisa, 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 pisa Essa é a pisada do VEC, sucesso novo, RM gravações, ICL estúdio Manda abraço pra galera, em São Paulo que pisa e machuca com o Juliano dos teclados Alô Paulinho, uma balança negão Como eu tô jique e tô atualizado, na rede social tem o liano dos teclados Eu já tô jique e tô atualizado, na rede social tem o liano dos teclados Como eu tô jique e tô atualizado, na rede social tem o liano dos teclados Como eu tô jique e tô atualizado, na rede social tem o liano dos teclados No Youtube você viaja lá, no Facebook você vai me encontrar Por isso eu digo, falo pra vocês tem o liano dos teclados no palco MP3 Falou galera das redes sociais Quando seguiu Juliano dos teclados é a pisada do VEC, nas redes sociais Oh véi malandro, esse é o véi mais malandro do Brasil Só perde pro Homero Silva, no forró sombra que vem E é fúdio em Pedro Vermelha Juliano, Juliano Almeida Não, não A pisada do véio Falou galera que não tem ralhos que não jurem dos teclados Vamos pegar novinha assim ó Mutado no juvento Não, não Mensão É a mãe em Benedicão O meu jumento eu não gasto gasolina No meu jumento não tem poluição No meu jumento eu ando de emprego Com o meu jumento eu não gasto nem tostão No meu jumento eu não gasto gasolina No meu jumento não tem poluição No meu jumento eu ando de emprego Com o meu jumento eu não gasto nem tostão Ralho que lava em roupa, camada eu não aguento Pego as novinhas amuntadas no jumento Ralho que lava em roupa, camada eu não aguento Chama novinha, montado no jumento, ralho, pilã, viú, camara, eu não aguento Chama novinha, montado no jumento, ralho, pilã, viú, camara, eu não aguento Chama novinha, montado no jumento Alô galera, que curte o julho nos teclados, e não tem camarada e ralhos Vamos pegar as novinhas, assim é montado no jumento R.M. Gravações, história do maior sucesso pra todo o Brasil Ralho, pilã, viú, camara, eu não aguento Chama novinha, montado no jumento Ralho, pilã, viú, camara, eu não aguento Chama novinha, montado no jumento Ralho, pilã, viú, camara, eu não aguento Chama novinha, montado no jumento Ralho, pilã, viú, camara, eu não aguento Chama novinha, montado no jumento No meu jumento eu não gasto gasolina, no meu jumento não tem poluição No meu jumento eu ando o dia inteiro, com meu jumento não gasto em trostão No meu jumento eu não gasto gasolina, no meu jumento não tem poluição No meu jumento eu ando o dia inteiro, com meu jumento não gasto em trostão Rádio que leva e rouba, camada não aguento, chama nobre Ralu que não me roube, camarão não aguento Chama as novinhas Lutado, meu jumento Ralu que não me roube, camarão não aguento Chama as novinhas, montado no jumento Ralu que não me roube, camarão não aguento Pega as novinhas, lutado no jumento Sucesso novo Pisa, pisar, pisar, a pisada Eu acho é ponte, eu acho é ponte Eu quero é mais, eu quero é mais Vem, amém, amém, chama a galera pra dançar Juliano, Juliano Almeida, na pisada do tempo Vê, não é nada disso que você está pensando, hein Preste atenção, sucesso novo Como cabeludo e também rapadinho, como cabeludo e também rapadinho Não é nada disso que vocês estão pensando, não é nada disso que vocês estão pensando É de uma xixi que eu estou falando, é de uma xixi que eu estou falando Rapaziada de pedra da boca, rapaziada do Piauí Um abraço do Juliano dos Teclados, vamos lá, lançar Mole você não quer, duro você chupa, mole você não quer, é quando eu tá duro você chupa Não é nada disso que vocês estão pensando, não é nada disso que vocês estão pensando É de um geladinho que eu estou falando, é de um geladinho que eu estou falando RM Gravações, o site mais estorrado do Brasil O site mais estorrado do Brasil, nosso ano vai sucesso diretamente pra todo o Brasil Lambeu, lambeu, no seu fundo meteu Lambeu, lambeu, no seu fundo meteu Não é nada disso que vocês estão pensando, não é nada disso que vocês estão pensando Mas é de um geladinho que eu estou falando Mas é de um geladinho que eu estou falando Isso é sucesso novo É de um geladinho que eu estou falando Se é no estúdio, carro é no túmulo Tem boca, mas não fala, tem língua, mas não bebe Tem língua, mas não bebe, tem boca, mas não fala Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando Mas é de um geladinho que eu estou falando Mas é de um geladinho que eu estou falando Rapaz, já é daqui, das queimadas Linda picuou, aquele abraço Dá pra todo mundo, só não dá pra seu marido Dá pra todo mundo, só não dá pra seu marido Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando É de um geladinho que eu estou falando É de um geladinho que eu estou falando Rapaziada de Goiás Rapaziada de São Paulo Aquele abraço, o joelho, os teclados Agora eu já vou pegar minha ré de quatro Agora eu já vou pegar minha ré de quatro Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando Mas é da cama que eu estou falando Mas é da cama que eu estou falando Oh, 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 oh Oh, é malandro Queiro, e da Abra as pernas e corra Eu só posso ver Como cabeludo e tão bem rapadinho Como cabeludo e tão bem rapadinho Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando É do machiste que eu estou falando Só que não é daquele machiste que eu estou falando Só que não é daquele machiste que vocês estão pensando Esse machiste aí é maduro Mole você não quer, duro você chupa Mole você não quer, quando tá duro você chupa Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando É do geladinho que eu estou falando É do geladinho que eu estou falando Sucesso novo É a pisada do rei Lambeu, lambeu, no seu fundo meteu Lambeu, lambeu, no seu fundo meteu Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando Mas é da agulha que eu estou falando Mas é da agulha que eu estou falando Rapaziada em Brasília Rapaziada em Minas Gerais Tem boca mas não bebe Tem língua mas não fala Tem boca mas não bebe Tem língua mas não fala Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando Mas é do geladinho que eu estou falando Mas é do geladinho que eu estou falando Alô, mamãe, onde é a voz? Aê, Brasília, amigo Você é minha e a cara Dá pra todo mundo só lutar pro seu marido Dá pra todo mundo só lutar pro seu marido Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando É do bom dia que eu estou falando É do bom dia que eu estou falando Ô, brisada, minha senhora E você diz que o trabalho dos meus teclados Aquele abraço Agora eu já vou pegar minha velha e quatro Agora eu já vou pegar minha velha e quatro Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando Mas é da cama que eu estou falando 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 Vamos balançando, rapaz Alô, meu patrão, Rafael aí, Itapicurum Um abraço pra vocês, sua esposa, negão Tamo junto Galera aí, emedrados Um abraço do Juliano dos Teclados Juliano, 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 Almeida Alô, rapaziada em São Paulo Amalação com Juliano dos Teclados E você que curte Juliano dos Teclados Um abraço Pisa, 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 pisa Sucesso novo Andam falando que eu estou quebrado Outros tão dizendo que eu ando lascado Mas eu não ligo, eu não discuto com ninguém O importante é que meu bolso só tem nota de cem Mas eu não ligo, eu não discuto com ninguém O importante é que meu bolso só tem nota de cem Minha Haylux vive cheio de gatinho E meu pancadão só toca pisadinha Minha Haylux vive cheio de gatinho E esse som só toca pisadinha Minha Haylux vive cheio de gatinho Esse paredão só toca pisadinha Minha Haylux vive cheio de gatinho E nesse som só toca pisadinha Andam falando que eu estou quebrado Outros tão dizendo que eu ando lascado Mas eu não ligo, eu não discuto com ninguém O importante é que meu poço só tem nota de cem Mas eu não ligo, eu não discuto com ninguém O importante é que meu poço só tem nota de cem Minha Highlux me vi cheio de gatinho E meu Paredão só toca pisadinha Minha Ferrari anda cheio de gatinho E o som só toca pisadinha Minha Highlux me vi cheio de gatinho E meu Pancadão só toca pisadinha Minha Highlux anda cheio de gatinho E meu Pancadinho só toca pisadinha Minha rádio guisando atilho de gatinho E esses homens só tocam brigadinho R&M gravações gravando tudo ao vivo Um abraço macho velho, obrigado pela força Estúdio CL Alô Nero Silva, a banda porrozão é de rio Olha a nova fuleira Jair Negão A dança do cachorrinho Essa nova dança é fácil de aprender Juliano dos teclados ensina pra você Mão na cabeça, empina a bundinha Agora eu vou fazer a dança da cachorrinha Essa nova dança é fácil de aprender Juliano dos teclados ensina pra você Mão na cabeça, empina a bundinha Agora eu vou fazer a dança da cachorrinha Au, 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 balança a bundinha Ao, ao, é a dança da cachorrinha Ao, 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 balança a bundinha Ao, ao, é a dança da cachorrinha Ao, 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 balança a bundinha Ao, ao, é a dança da cachorrinha Alô, Riana Gravações Vejo o nome dela e meu patrão Juliano Almeida, na pisada do velho Essa nova dança é fácil de aprender Juliano dos Tanclaros, é fina pra você Mão na cabeça, empina a bundinha Agora eu vou fazer a dança da cachorrinha Essa nova dança é fácil de aprender Juliano dos Tanclaros vai ensinar pra você Mão na cabeça, empina a bundinha Agora eu vou fazer a dança da cachorrinha Ao, 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 balança a bundinha Ao, ao, é a dança da cachorrinha Ao, 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 balança a bundinha Ao, ao, é a dança da cachorrinha Ao, 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 balança a bundinha Ao, ao, é a dança da cachorrinha Au, 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 balançado em guia, au, au, é a dança da cachorrinha Au, au, balançado em guia, au, au, é a dança da cachorrinha Tenho certeza, diretamente de verão vermelho Na dança do cachorrinho, sucesso novo É na pisada do ré Vamos se apaixonar Juliano Almeida, na pisada do ré Ô linda Linda demais Oh linda Linda demais Oh linda Linda demais Oh linda, linda demais Mais bonita do que o sol Mais bonita do que a lua Mais elegante do que as flores Do jardim da minha rua Mais bonita do que o sol Mais linda do que a lua Mais elegante do que as flores Do jardim da minha rua Oh linda Linda demais Oh linda Linda demais Oh linda Linda demais Oh linda Oh linda Linda demais Oh linda Linda demais Oh linda Linda demais Oh linda 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri